Yo yo guys, eu sou o G20 e hoje estou trazendo vocês um vídeo bem rápido falando se vale a pena, na minha opinião, comprar essa nova DLC que saiu agora Que é algumas camuflagens, algumas skins e o pacote com classe extra Bom, eu estou deixando aí algumas imagens das camuflagens que eu comprei Eu comprei 3 camuflagens e teve a que você ganha em guerras de clãs, que do privado ela está liberada, que é aquela amarela Cara, é a camuflagem mais bonita pra mim essa amarela O resto eu não gostei muito, eu gostei da de fogo, a de fogo ficou bonitinha E essas skins que saiu agora com o Captain Price e alguns outros personagens do modo campanha Esses são legais, esses valem a pena comprar, vale a pena você comprar também o slot com classe extra Mas se tu gastar dinheiro com essa camuflagem, tu vai se arrepender um pouco, assim como eu Eu não gostei nem um pouco, achei feia a criatividade da Infinity Ward fazer camuflagem, sei lá velho Eu não sei pra quem que eles dão cara pra fazer essa camuflagem que realmente fica muito feia Então é isso aí, gurizada, esse é um vídeo bem rápido, só pra falar da minha opinião Se vale ou não a pena, não vale a pena você comprar tudo porque você vai se arrepender Porque não é bonito, as camuflagens estão bem feias Então é isso aí, gurizada Fui!